Não parece? Olha lá, olha. É alguém assim, olha. Tá vendo? Tô. Vai sozinha essas horas? Tem uma hora dessas? Parou? Parou. Fica ligeiro, hein? Parece que tava com alguma coisa na mão, não parece? Sei lá. Mas tá caindo num saco? Não parece? Então, será que tá catando reciclagem, alguma coicinha, latinha? E daqui não dá pra ver por causa da claridade. Sumiu? Cadê? Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá vendo? A câmera tá pegando? Tá. Puxa um zoom qualquer coisa aí. Galera, eu e eu até estamos aqui, ó. E eu vi um cara descendo de a pé ali sozinho. Muito estranho, ó. Parou, Thaís? Parou, mano. Olha lá, olha lá, tá parado. Tá vindo pra nós, parece? Não, ele não consegue ver nós aqui. Tá vindo aí? Ai, tá entrando na rua, mano. Será que é o macumbeiro? Será? Ali, ó. Tá vindo aí? Olha lá, o que tá fazendo? Vamos tentar ver aqui. O que tá fazendo aí? Oi. Silêncio. Será que não viu nós? Ó, tem uma lanterna aqui. Cadê? Fica parado. Qualquer coisa... Tá parado lá, eu acho que é o macumbeiro. Será, Tiago? Uma hora dessa de a pé? Tá parado lá. Tá parado lá. Tá parado lá. Tá parado lá. Tirada aqui. Tá parado lá. Oh, sei. Cadê moving in? Cadê국oPor? Cadê? Estou. Fica宅敬... Ei! Cadê, eu vou entrar. Tá ligando? Opa! Tá fazendo alguma coisa no chão. Ei, o que você tá fazendo aí? Vamos lá, Thaís! Thaís! Chama o Hélito e o Henrique! Calma, Tiago! Calma, amor! Chama o Hélito e o Henrique! Calma! Ai meu Deus, tá correndo lá! Calma, Tiago! Hélito! Henrique! Hélito! Henrique! Tiago, calma! Meu Deus do céu! Hélito! Henrique! Hélito! Henrique! Socorro, velho! Mano, cadê vocês? Hélito! Acabou! Acabou, acabou! Mano, tem gente aí! O quê? Cadê o Thiago? O Thiago saiu correndo atrás do cara! Cadê? Cadê o Henrique? Cadê o Thiago? Vem, velho! Vem, Henrique! Eu tava correndo! Como assim tem gente aí? Colocou fogo ali, mano! Vai, vai, corre! O Thiago saiu correndo atrás dele! O Thiago saiu correndo atrás dele! Foi! Bora, bora, bora! Não! Lá na rua! Ele veio até aí! Ele colocou fogo! Cadê o Thiago? Ai meu Deus do céu! Cadê o Thiago? Eu não sei! Ele subiu correndo atrás do cara aí! Thiago! Mano, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele sumiu! Será que foi pra rua, velho? Tem fogo ali, ó! Ele botou fogo ali! Banhou! Colocou fogo aí! O Thiago é louco, mano! Será que é uma coberta aí? Eu não sei! Olha lá o Thiago lá! Olha lá, ó! Colocou fogo aí! Thiago! Ei, Thiago! Ele não! Eu? Será que é uma coberta? Thiago! Não, velho! Não, velho! Tiago! O Thiago é louco! É bom que ele tá atrás do cara! Ele viu fogo! Foi ele mesmo? Eu não sei, velho! Deixa eu passar aqui! Olha, eu botou fogo na máquina! Mano, ele veio até aí e colocou fogo! É o Thiago? Cadê ele? Thiago! Mano, vai ter que ir atrás! Ele subiu aí! Olha lá! Cadê, Thiago? Fé, o que que é isso? Mas ele chegou a entrar ali? Entrou dentro de casa? Não, ele colocou fogo aqui e o Thiago só vai correr atrás dele! É um macumbeiro? Fih, o cara correu pra caralho! Eu acho que é! Meu Deus do céu! Será que é outra macuma que ele tava fazendo? E agora? Cadê ele? Não sei, cara! Eu não dei conta não! Vou apagar isso, velho! Ele foi pra onde, Thiago? Ele foi pro mato ou pra onde ele foi? Ele subiu aqui e virou! Ele subiu e virou à esquerda, sabe? Aham! E eu virei à esquerda! Não vi mais ele! Eu dei a volta ali e não encontrei ele, cara! Eu não sei se ele deitou nessa porra desse... Desse terreno aí! Tem alguém aí? Olha o motoqueiro lá! Olha lá! Olha lá! Tá vendo? Ele pegou a moto! É ele, rapaz! Tinha uma moto lá em cima! Ele deixou a moto lá em cima! Olha lá! Olha lá! Isso é um perigo, meu irmão! Ele deve ter deitado lá no meio do mato! Eu não devo ter visto ele! E agora ele pegou a moto! Chuck, você é louco? Você também tinha que sair correndo, velho! Eu ia pegar ele, filho! Eu ia dar um cacete nele! Nós estávamos lá em cima, cara! Deitado! Eu estava no banheiro! Eu não sei se ele ia ter... Cara, você está gritando... Tem gente aqui! Tem gente aqui! Daqui ele não conseguia ver nós três! Olha lá! É muito claro! Aham! Não dá para ver! Você estava ali e ele veio... Ele viu ele? Eu vi ele descendo... Mano, olha lá! Olha a outra moto lá! Olha a outra moto! Aonde? Só que já deu tempo dele rodear? Olha lá! Pode ser que ele tenha ligado para outra pessoa, cara! E agora? O que a gente faz? A polícia passou naquela hora... Tem que passar essas horas! Tem que ligar para a polícia fazer ronda de novo aqui! Não vai ter que ficar de vigia! Não vai ter que ficar de vigia! Não vai ter que ficar de vigia! Não sei, cara! Aquele é outro motocer nele! Não vai ter que ficar de vigia! Vamos entrar para dentro ali, velho! Vamos entrar aí! Do quintal! Você é louco! Ele vai voltar, velho! E aí, Thiago? Estava achando que era uma pessoa catando um reciclante... Estava com um negócio na... Estava com alguma coisa na mão! Estava com alguma coisa na mão! Ele colocou fogo ali! Ah, o medo que faz, Thiago! Ele vinha aí e não está dormindo ainda! Toca fogo aí! Então, e agora? O que que ele vai fazer de madeira? Vixe Maria! Vai ter que ficar um de vinho e outro vigiando! Não vai poder dar bobeira não, velho! Eu não dei conta de correr não, mano! Peguei na corrida não! Ele deixou a moto escondida então lá em cima, velho! Ele estava de moto, velho! A moto estava lá! Por isso que você não achou, Thiago! Por isso que eu não achei! Ele vai ter ficado escondido! E aí, agora que a tua moto vazou! Que foda! Ele vai voltar, tá? Não tem medo! Mano, vai ter que ficar esperto, tá? Não tem medo! Vou botar aí mais outra armada aí e atirar! Será, mano? Ah, tem que ficar esperto! Se ele entrar aqui, fi, é tchau pra ele! Liga pra polícia de novo, rapaz! Não vai voltar! Você vai fazer a ronda aqui de novo! Não, vai ficar fazendo a ronda! Se a polícia passou logo pelo outro lado, tem que entrar! Ó, só que é o seguinte, mano! Ela vai ter que fazer a ronda aqui! Só que vamos fazer em dois! Ah, é melhor, né? É que é muito perigoso fazer sozinho, velho! Vamos fazer em dois! Fazer a ronda! Cês dormiu a tarde, cês tá mais de bom, cês ficam! Pode deixar! Cês faz a ronda! Mano, agora eu tô com medo, tá? Tem um café aí, fica! Tem umas quatro horas da manhã, cês me acordam, eu levanto, fi! Eu fico aí! E agora, mano? Nossa, mano, subiu adrenalina nervosa agora, mano! Ah, mas o cara veio com fogo, cara! Tá louco, velho! Sustenta isso! E ele colocou bastante fogo, né, Thiago? Rapaz, pegou uma explosão assim, ó! Ele veio descendo lá de cima lá, ó! Ele veio descendo lá de cima! Ele deve ter deixado a moto pra lá e veio! E veio! Escondeu a moto, coisou! Pra não fazer barulho aí! É porque se a perna corria atrás dele, ele pegava ele, né? Ó, ó, ó! Farol de moto lá, não é? Esse lugar aqui é perigoso! Olha, vai ficar ligeiro, hein! Vai ficar ligeiro! Qualquer coisa não, ele filma tudo, Thiago, aqui! Galera, que nem eu falei pra vocês! Ele tá filmando tudo, fi! Mas você tentou falar com ele, fi! Eu falei, eu tô fazendo aí! Ele nem respondeu, só pá! Explosão, fi! E aí eu fui atrás dele e ele saiu no vácuo, fi! Mas o que esse cara quer, fi? Por que ele tá atormentando nós assim? Não sei, cara! Não sei! Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui! Ai, que susto! Se ele aparecer de novo, nós vamos filmar! A gente vai fazer ronda! 6-2 é a ronda de vocês! Até 4h da manhã! Fechou? Mano, e se ele aparecer, vocês filmam, cara? Pra nós ter prova! Fechou? Fechou? É isso aí, galera! Vai fortalecendo o like! Se ele aparecer, nós vamos tentar pegar esse cara, fi! Vamos descobrir quem que é esse maluco! Tem uma faça na EV lá de cima da gente! Claro! Vamos lá! É isso aí! Tchau!